Saudações Esmeraldinas, hoje em especial a todas as nossas Esmeraldinas, a todas as nossas Esmeraldas, nossas preciosas mulheres e o Sintonia Esmeraldina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher traz aqui um corte especial do nosso programa 24 do Sintonia Esmeraldina Debate do dia 1º de agosto de 2018, dia que a gente entrevistou a nossa queridíssima e eterna Tia Fia, Tia Fia que nos inspirou e nos inspira cada dia mais a amar e torcer pelo Goiás Esporte Clube. Antes aqui do corte, te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Então agora com vocês a nossa queridíssima, a nossa eterna Tia Fia, a maior Esmeraldina que já viveu entre nós. Aonde a senhora estiver, feliz dia da mulher Tia Fia, saudades, saudades de ver você, o seu sorriso na arquibancada faz muita falta, mas eu sei de onde você estiver, você está torcendo pelo Goiás e muito orgulhoso por tudo que a torcida do Goiás faz, por tudo que as mulheres do Goiás representam hoje para nós. Agora com vocês Tia Fia no Sintonia Esmeraldina Debate. Boa noite, sejam muito bem-vindos no ar mais um Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e Goiás, programa número 24, mais que especial nesta quarta-feira. Hoje é um programa bonito, olha que beleza, olha que coisa linda. Esqueçam o Danilo, desconsiderem a beleza interior dele e vamos olhar só para esse lado da bancada. Olha que coisa linda. Estreia da Lahane e é presença mais especial da Tia Fia. Então eu convido você que está nos assistindo, curtam, compartilhem, mandem suas perguntas, porque hoje esse programa tem história para contar. Tia Fia, eu não preciso nem dar boa noite para o senhor, acho que toda a Nação Esmeraldina, acho que o presidente Marcelo Almeida, se pudesse, viria aqui dar um beijo na senhora e agradecer a sua presença. A senhora é muito bem-vinda, obrigado pela honra, a gente não pode nem falar com essa satisfação, é honra. A senhora é uma, muito mais que uma líder, é uma revolucionária nessa torcida. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada por tudo que vocês fazem, todos os elogios, eu não mereço, mas agradeço e é com satisfação que estou aqui. Que bom. Gente, ela está vermelha. É muito bom, é verdade. É muito bom ter a presença de uma pessoa ilustre, porque a Tia Fia tem história para contar. E eu, antes de falar de qualquer coisa, o Goiás agora vai dar espaço para a sua história, Tia Fia. Conta para nós, de onde vem esse amor com o Goiás? Porque nem casamento dão conta de segurar esse amor pelo Goiás. Conta para nós como que a senhora começou a sua trajetória com uma esmeraldina até chegar nos dias de hoje, por favor, para esse povo conhecer esse símbolo de torcedor que a senhora é. Essa história é muito antiga e, assim, já contei ela várias vezes, e olha que eu penso assim que eu estou muito repetitiva, mas é o que aconteceu, né? Eu era menina criada na roça, casei muito nova, analfabeta, e vim morar em Goiânia. Fundou duas crianças pequenas, um de dois anos e um de um ano. E meu ex-marido dava o final de semana, ele, mas o irmão dele enchia o caminhão de mulher e não sei para onde ia. Subia o final de semana inteiro. Eu ficava com esses dois meninos, sozinha, morava num novo mundo que não tinha nem energia. Eu tinha um radinho de pilha e esse radinho era a minha companhia. Um belo dia lá e veio a Copa dos 70, né? Aí eu me entusiasmei com os jogos da Copa e tal. E comecei a ouvir programa de esporte, eu ouvia na Brasil Central, nessa época, Brasil Central Aérea. Aí comecei a ouvir, aí teve um dia, teve um jogo, foi em Vila Nova e Atlético. E eu ouvi aquele jogo, vim falar a cor dos uniformes, e eu falei, credo, que eu, deve ser horrível. Quatro horas da tarde, um calorão desses que vão jogando de preto. Jogando de preto e de vermelho. Aí terminou o jogo e o pessoal avisou, ah, domingo, nem tem coerce em Vila. Eu não sabia nem o que era coerce. Aí eu pensei, ah, se eu ficar sozinha, eu vou ouvir esse jogo. No domingo eu tornei a ficar sozinha do mesmo jeito. Aí eu fui ouvir o jogo. Os meninos dormiam e eu fiquei lá sozinha com o rádio ouvido. Aí, quando o Goiás entrou no gramado, que eu não lembro quem foi, que narrou o jogo. Falou a cor do uniforme do Goiás, eu falei, meu Deus, deve ser a coisa mais linda que tem no mundo. Toda vida eu fui estudar em verde. E aí o Goiás pegou e ganhou, né, do povo lá do universitário. De três a zero. Nossa. Aí eu fiquei com a vida. Eu falei, eu quero ir se sentir. E eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. E o ex-marino não deixava um centavo em casa pra mim. Comprava as coisas de comer e deixava lá pra não deixar dinheiro. E nós brigou dois anos. Hum. Pra mim. E ver meu Goiás. Aí eu aprendi a guardar. Ganhar meu dinheirinho. Ser independente já naquela época? Porque hoje o povo fala que ser independente é uma coisa diferente. E naquela época a senhora já tinha essa visão. Já tinha essa visão, né? Aí começou o campeonato de 72. Aí no dia de Goiás e Vila, ele chegou do serviço. Aí ele conversando, ele falou que ia pro Corpo no sábado e no domingo. E eu falei, eu vou pro estádio. Ah, não vai. Eu falei, eu vou. E aí eu já tava com a minha vida decidida. Porque já tava cansada mesmo de sofrer, né? Ela tava com a minha vida decidida. Você não vai? Eu falei, eu vou. E os meninos? Vai ficar com o tempo? Eu falei, eu vou levar comigo. Onde eu vou, eu levo os dois. Nunca teve problema com isso? Viu? Eu vou levar. E ele pensou que eu não ia, não. Aí ele falou, vai, ia, você vai arrumar dinheiro aonde? Eu não vou te dar. Eu falei, não preciso, eu tenho. Olha onde você arrumou. Eu falei, trabalhei o que eu tenho. Como que eu nunca vi você trabalhar? Eu falei, guardava. E olha, você nem via. Nem via, eu nem sabia. Nem via, mas eu nunca vi seu dinheiro. Eu falei, não vai pra ver, não. Vejo o seu. Olha. Aí ele tem via. Elas por elas, né, tia? Hã? Elas por elas. Como é que eu dito, ela tinha? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí. Vamos lá as palavras. É isso. Aí ele brigou, brigou, brigou. E eu levantei cedo, fui à missa, voltei, arrumei a casa, fiz almoço, fiz os meninos pra dormir um pouquinho. Os meninos levantaram e eu, irmão, meus meninos e fui sair. Antes disso, o irmão Deus já tinha passado, né, no sábado à tarde. Vamos lá, Dinha. Aí ele me chamou daquele nome feio, falou aquele nome moroso, não. Eu falei, criadora, eu nunca pedi pra você não ir. Por que que eu vou te pedir hoje? Vai, fica à vontade. Só que eu vou pro sábado. Aí. Ele não foi. Ficou lá, brigou, cheio de sábado. E eu, aí na hora de sair, pro sábado, eu fui sair e ele saiu lá atrás. Qual que é o cachorrinho sem vergonha que a gente joga pedra, querido? Vai lá atrás e vende. Aí, a gente foi um povo ali e o Brasil veio de 3 a 0 do povo. 3 vão do Lincoln. Iam da Serra. Iam da Serra. E aí, ele inventou que ele era de Nova Vence. Só pra contrariar a senhora. É, porque tudo que eu falava, ele era de Nova Vence. Eu falei, eu sei, eu não tô nem isso aí. Aí, ficou um tempo assim, a gente ia pro estádio junto e tal. E aí, quando teve um tempo na matéria. Tinha só uma curiosidade. Eles não se conheceram, nada a ver com Goiás. E aí, eu não sabia nem que existia time de futebol, né? E eu fui criar uma roça mesmo. E meu pai era uma fera. A gente não saía de casa, nem nada. E ele torcia pro Goiás? Hã? E ele torcia pro Goiás? E ele quem? Com sua esposa. Não, não torcia pra ninguém, não. Ah, tá. Era só pra me pirraçar mesmo. Aí, enquanto eu fui, em 73, foi a última taça Leonid de Ramos Caiado, né? Foi os dois. O Goiás deu três tapas no povo lá no setor do Goiás Tarde, 3 a 0. Aí, ele pegou e nós brigou, e ele falou assim pra mim, ou você vai ver os Goiás ou eu vou embora. Eu falei, meu filho, junta seus tapas e vaza, porque o meu Goiás, eu vou largar o dia que eu morrer, se Deus não der licença de eu voltar. Porque se eu der licença de eu voltar, eu vou estar lá dentro do gramado. Cada vez que o Goiás jogava que esse time fez erro, eu vou estar lá dentro do gramado, enfiando os dois dedos nos olhos de cada jogador dos fios. Aí, passou, ficou uma semana de mal, sem conversar, mas ele não foi embora, não. Ficou lá. E aí, vai hoje, torcia com o povo de lá, não torcia mais. Aí, às vezes, ele bombava comigo, fala, que não sei o que, você não vai, eu não vou, você também não vai. E aí, eu falava, ah, quer ver se eu não vou. Fazava, teve um jogo com aérea em Corinthians, né, que o jogo era nove horas. E eu morava no Cruzeiro do Sul. O meu menino da Sula tinha uns dez anos. Aí, ele não saia da barra da minha saia, mas, nesse dia, o pai falou que ele não ia. E eu chamei, vamos, meu pai não vai, eu não vou. Falei, tá bom, vocês se filhos, já, já usei, peguei alguns fomos pra casa, mas eu vim. Fui no jogo, tranquilo, ele não trabalhei, foi até nós separarmos, ele morrer, eu continuo me adiantando. E o Goiás continua, né, Tia Filho? E o Goiás continua, e o Goiás, pra mim, o Goiás é a metade da minha vida, porque, se tirar o Goiás de mim, eu tenho certeza que eu não resisto a tristeza com a conta de mim. Não, não, mas o Goiás, o Goiás não, o Goiás é que não tem coragem de ficar sem a senhora hoje mais. E nem a torcida, né? E nem a torcida, porque a Tia Filho é mais, não é só uma torcedora mais do Goiás, né? Eu acho que, se a gente pegar hoje, a gente tem alguns torcedores, né? O seu Goiás, que já falecido, né? Eu, Tia Filho. E a senhora, sim, são os dois, pra mim, mais icônicos. Tudo bem, tem o Dart e tudo, aqueles personagens, mas eu falo que ícone, aqueles torcedores que você chega no estádio, você vê, porque a gente pode até falar, os concorrentes também têm, né? O Atlético tinha o respeito das cores, né? Que andava com a bandeira do Stark, na década de 70. Eles têm a amiga pré-choque, que é respeitada, sim, por torcer pra eles e tem história. Mas nós temos dois, nós temos a senhora, atualmente, e tivemos o seu Goiás também, que é... E tem outro torcedor que ele não gosta muito de aparecer e tal, mas ele é um torcedor que eu vou falar pra vocês. O Tia Filho é pra ele. Quem? É o Hamilton. Ele também. O Hamilton é o início do Goiás, com 13 anos de idade. Nós estamos juntos até hoje na torcida. Sim, também. E assim, ele também, dentro da torcida, sim, eu vou falar pelo movimento feminino, as meninas têm total respeito, assim, por ele, pela pessoa, por todas as vezes que as meninas, tanto eu quanto as outras meninas, solicitou ele pra alguma ação que a gente ia promover, ele não pensou com as vezes e falaram, ó, estou à disposição pra poder ajudar vocês no que for preciso. Isso é muito bom. Ele é uma pessoa muito querida. Ali, nós vamos fazer. Vamos marcar. Tia Fia, quando a senhora pensou em uma universidade adorada, tinha certas dificuldades com preconceito, naquela época? É verdade, excelente questionamento. Olha, preconceito sempre teve muito. Só que eu sou tão, não sei que jeito que eu vou falar. Tranquila com isso, né? Mas eu sou meio doidora, sabe? Eu não fico. Eu nunca demorava pra isso. Qualquer coisa, às vezes falava alguma coisa, eu dava só um olhar, nunca liguei pra isso, de jeito que pra mim tanto fazia. Eu só quebrava um dia que eu estava estendendo uma faixa, mais um beco, e veio o torcedor, nosso texto, e falou pra mim assim, ei, negabrecho, eu só não avancei. Não sei por causa de quem. Mas que eu chamei de santo e doce, eu chamei. E falei pra ele me respeitar, que negabrechava a mãe dele. Ó, a excelente Cristiane, a excelente Cristiane mandou um grande abraço pra senhora, a Rafa Neres também. Faltou ele. E dá pra nós esse espaço. O Kaique Nunes quer botar a senhora numa saia justa. Eu não vou deixar isso acontecer não, mas eu vou fazer a pergunta. Pergunta pra tia Fia, se o Goiás de dez rodadas pra trás deixava a senhora doida, igual eu e todos os outros esmeraldinhos. Ai, eu vou te falar, com certeza, que tava difícil demais da conta. Eu mesmo, eu lutei muito pra poder melhorar, e eu tinha até um plano de tentar conversar com o presidente do Goiás sobre isso. Mas, graças a Deus, não foi preciso. Tia senhora que é torcedora mais tempo que a gente, a senhora já viu o Goiás nas lores, e a senhora vem passando por esse momento hoje com o terceiro ano que eu tive na Série B. O que a senhora pensa? O que a senhora vem? Eu vejo com muita tristeza e com muita má administração. não tô conseguindo falar, não tô conseguindo falar, não tô conseguindo falar com a senhora, porque, por tudo que nós já tivemos, de libertadores das Américas, tudo, vice-campeão da Sul-Americana, né, que disputando muita galardia, né, pra ver o meu Goiás na Série B é muito difícil. Vice-campeão da Copa do Brasil. Vice-campeão da Copa do Brasil. A senhora também acha que a CBF tirou aquele título da Copa do Brasil do Goiás com a história do Lira? Eu não acho, eu tenho certeza. Gente, não tem nem lógica. Gente, tirou, o que eles fizeram foi um... porque a história do Lira é uma das menores, né? É uma das menores. Eu sei... É, então, assim... Também, não tem lógica. Não tem lógica. E, Tia Fia, o... tem um comentário aqui muito interessante, ó. O Igor Faria, é... Quem mais? Ah, o Tiago Ribeiro mandou aqui. Tia Fia, gente boa demais, assisti o jogo ao lado dela, assisti jogos ao lado dela em vários momentos, em vários jogos. e o Igor falou assim, pergunte para a Tia Fia as dificuldades que já passamos esperando o 0,18. Muitas vezes. 0,18. 0,18 é diferente. E falando assim, Leonel, grande Leonel Skywalker, esse aqui, ele é lá da região do Novo Mundo. Esse é, irmãos, Leonel, Leonardo, o Júnior Bocão, é um povo que me dá trabalho demais naquela região, viu? Gente boa toda a vida. Vocês acham que o Goiás precisa de grandes reforços para o decorrer do campeonato? Sim. Sim. Quantos reforços, Tia Fia? A senhora queria botar naquele time lá hoje para ficar bom, o que falta? Eu queria pelo menos quatro. Quatro? Quais são os? Um centroavante, dois laterais e um volante. viu que eu não errei ontem? Agora vocês concordam comigo? Que eu falei que o Goiás precisava, eu só não dei os dois laterais, porque eu falei que o Hernandes, eu ainda dou um desconto para ele, porque o Hernandes desceu do aeroporto de uniforme e foi jogar. Mas eu contrataria mais um meia para substituir o Cajá, porque a fase é ruim, um atacante de lado, entendeu? E contrataria mais um centroavante. Mas a senhora falou, a água parou, o grego está assistindo. E você lá, Rani? Ah, eu contrataria um centroavante. Só mais um? Só mais um. Só mais um, obrigado. Você quer continuar com o Alex Silva lá te infartando, com certeza. Olha, vamos esperar pelo menos para eu sair esses dois jogos aí, e aí depois eu dou... É, contra o Fortaleza, a gente pega Messi, Cristiano Ronaldo emprestado, entendeu? Nada demais. Wellington, grande Wellington Ezequiel. Meu amigo pessoal, pergunto para a tia Fia qual é o melhor goleiro da história do Goiás que ela acompanhou. Para mim, foi o Eduardo, catador de pênaltis. Parabéns a todas as mulheres esmeraldinas. Que verdadeiras guerreiras. Qual foi o melhor goleiro do Goiás, se ela vir, não pode falar do Arlen. Ah, não pode falar do Arlen. Pode. Estou brincando, tia Fia, pode, pode. Não, mas foi o Arlen. Ela fica até vermelha. Até porque ele tem um carinho com a senhora também. Não é nem pelo carinho que eu tenho que lido, porque a gente tem amizade por muitos anos, eu gosto demais dele, mas assim, por tudo que ele fez pelo Goiás, dentro do gol do Goiás. Sim. Ou seja, quando a gente fala de goleiro, é goleiro. É goleiro. A gente fala jogando. Sim. Aliás, eu tenho os que nós com a mania de pegar no pé de caras que tem esse amor, do Arlen para cá. Às vezes, eu fico meio preocupado. Eu tenho uma linha muito tênue com ele também. Porque a gente sabe que houve, sim, os descontrolhos, os destempeiros, mas a gente sabe que dentro do gol, teve uma fase de... Exatamente. Ele recusou proposta para ir para o melhor time do Santos dos anos 2000 para jogar no Goiás. A gente sabe disso. O Santos 2002 queria um Arlen no Leandro. Ele foi inteligente, né? O melhor momento que eu vi jogar pelo Goiás foi o Arlen. Até hoje. Eu, no meu caso, eu vi vários gols. Eu peguei a fase do Clever. Eu fico com o Arlen. Assim, ele, além de pegar muito, ele foi um... uma pessoa que ficou muito tempo e ainda foi injustiçado quando saiu. O que o Anderson Molheira fez com ele não é coisa boa. É a forma com que o Anderson conduziu, né? Eu também. O Anderson ia ter tirado ele daquele ano, mas não é aquela forma. Mas não é aquela forma. Assim, já cortou. E outra coisa às vezes era sentar com o cara. Eu acho que é aquilo que a gente falou do Ney Franco. O Ney Franco pegou o barco andando para trocar o carro tendo que andar a 100 por hora e foi obrigado a fazer as alterações. Gente, a única alteração que até hoje a gente fala eu afirmo isso aqui e eu nunca vi ninguém discordar. O Ney Franco se sentiu aliviado com a venda do Carlos Eduardo porque era o único jogador que ele não podia tirar do time. Mas ele tirou foi tirando aos poucos. O Eduardo Broch foi vendido. O Rafael Silva não servia. Foi embora. Aí ele foi de um jeito de tirar o Leoceno. O Leoceno pediu para sair porque também eu nunca vi gostar de um estranho daquele. Aí pediu para sair do time fazendo essas coisas. Aí o David Duarte tomou jeito. Ficou. E assim ele foi. Ou seja, ele foi honesto com o elenco. Se o Anderson senta olha, o elenco é muito bom mas espera aí. O Renan vem em melhor fase. O Renan vai jogar. Por quê? Porque estava vendo e havia a torcida achou o Arlen preocupado porque a imprensa goleana gosta de achar um culpado. E naquele jogo até hoje se você pegar todas as reportagens ninguém teve coragem de falar que o time jogou mal e chutou uma bola no gol. Terminou que ele ia ter perdido de 3 a 0. E eu te passo uma pergunta. Qual foi o dia que o Renan jogou igual o Arlen? Não é igual. Não. O Renan tem uma passagem dele só que eu lembro que eu falo assim que aquele dia eu tirei o chapéu. Uma defesa dele contra o Inter que é o jogo que a gente tomou o gol de bicicleta do Paulão. O Paulão fez só aquele gol de bicicleta na vida nunca mais. Mas no primeiro tempo o cara começou a bola cara a cara com ele. A queima a roupa. Uma bola impossível. E eu acho que ele vai no reflexo se ele levanta a mão tipo, o que eu estou fazendo? A bola pega na mão dele e sai. Que é para mim a defesa do campeonato. Até hoje eu lembro daquela defesa assim, é espetacular. Mas é o único lance. No ano que nós caímos com a segunda divisão eu debito ela na conta do Renan. Só que o Internacional ela perdeu 6 pontos. Sim. E ele está no jogo no jogo aqui. É que ele está no gol. Depois que o Orla saiu a gente teve o Renan o Rangel e o Largo. Os 3 são grandes goleiros. Mas tudo que o Renan fez em 2013 foi um ótimo goleiro. O Marcelo Rangel depois e agora o Marcos. Mas tudo isso que os 3 fizeram o Arlen fez na sexta carreira. Eu até acho que o Arlen foi simplesmente o terceiro melhor goleiro da Série A em 2005 no Vasco do Libertadores. Eu até acho que o Marcos está no caminho do Arlen. Não com a mesma idade porque o Arlen chega um pouco mais novo. Mas eu acho que o Marcos tem o mesmo caminho do Arlen que o Marcos tem feito no gol do ASEC. Eu não sei o que acontece mas o pessoal chega ali e vai na empolgação e eu não sei o que acontece no meio do caminho. Se ele não deixar desviar o foco dele e não deixar acho que as cargas negativas atrapalhar o desempenho dele cara tem tudo pra ser tão bom ou melhor. Ele tem duas defesas a defesa do Jornal tem que